Hoje o recado é para você, que é pai, mãe, educador, professor, para convidá-los a conhecer O Gaviãozinho. O Gaviãozinho é um personagem que foi criado para levar para crianças e para famílias como elas devem se cuidar em relação à sua saúde, em especial dos olhos. Mês passado falamos sobre o Setembro Amarelo, com a prevenção do suicídio, bullying, depressão. E nesse mês agora de outubro, nós vamos falar sobre o Outubro Rosa, que fala sobre a prevenção e os cuidados em relação ao câncer de mama. É uma doença muito prevalente que ainda, infelizmente, atinge muitas mulheres que quando diagnosticada a tempo, pode prevenir uma série de complicações, inclusive salvar uma vida. É muito importante essa conscientização, que as mulheres devem fazer seu exame preventivo e procurar o seu ginecologista, seu obstetra, para que converse a respeito desse problema, para que faça a prevenção. Só assim é possível evitar consequências mais graves. Por isso eu te convido a conhecer melhor O Gaviãozinho. Na descrição desse vídeo tem o link que leva para o site, também para as historinhas. Conheça, compartilhe, leva essa informação para mais pessoas. Eu tenho certeza que ela vai ajudar muita gente a evitar que problemas como esse possam agravar e acometer as suas famílias. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Te vejo lá.